Tá de olho no clássico com o Corinthians, né? É um jogo muito importante, jogo de campeonato brasileiro. Vale ainda a liderança do campeonato brasileiro, né? Caso o Fluminense não perca. Mesmo assim, o Palmeiras precisa estar bem concentrado nesse jogo, não só porque é um clássico, porque é campeonato brasileiro, meus amigos. É campeonato brasileiro, tamo aí na torcida pra que Rafael Veiga já volte agora na Copa do Brasil pra dar aquela testada no jogador, não. Se ele voltar agora, ele não joga no outro jogo, né? Ele precisa daquela transição, né? Que os comentaristas aí falam. Mas eu acho que se ele voltar essa semana, ele não joga, né? Ele tinha que ter voltado há uma semana atrás. Eu acho que infelizmente não veremos Rafael Veiga nem Rony aí diante do Corinthians, né? Pode ser que a gente veja um minutinho aí. É complicado, né? Complicado. Quando volta sim, eu acho que não joga, não. Não joga. Mas e aí? Como que tá a expectativa pro Clássico? Porque Copa do Brasil, o Palmeiras já tá classificado, né? Só vai ter que entrar em campo pra protocolar mesmo o jogo. Se tivesse como já... Ah, já ganhou. Já o Palmeiras já vai ganhar. Já tá tudo certo. Mas não. Tem que acontecer o jogo valendo aí... Cada jogo na Copa do Brasil vale um milhão e pouquinho. Já é uma grana a mais também. Vamos estar aí esperando mesmo o Clássico do final de semana aqui. É o jogo mais esperado aí do mês, né? Até o momento é o jogo mais esperado do mês. É Palmeiras e Corinthians. E aí?